Em 1944, quando uma aeronave aliada desafia um U-Boat alemão, o capitão do submarino decide enfrentá-lo na superfície. Os procedimentos mudaram durante a guerra devido a diferentes ameaças aéreas. Naquele momento, eles deviam fazer um mergulho de emergência e fugir. Apesar do avião sofrer danos incapacitantes dos atiradores, o piloto parece determinado a levar um U-Boat com ele. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite aos combatentes lutarem debaixo das ondas. Com astúcia, força e tenacidade, os seus inimigos contra-atacam. Revolucionário, mas às vezes primitivo, é um esforço desesperado para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendas. Inferno Submarino 9 de janeiro de 1940 Viagem longa 64 quilômetros da costa oeste da Alemanha Oberloy Tentzer C. Heinrichstin conduz uma patrulha anti-submarino a bordo do Contramedidas M7. Nos últimos dois dias, os alemães afundaram dois submarinos britânicos no que é chamado de Bahia de Elgland. A Bahia não é uma boa área para submarinos operarem. Ela é muito movimentada. É difícil passar um tempo na superfície. Poucos meses após o início da guerra, a Marinha Real Britânica espera aplicar um bloqueio ao Terceiro Reich. Então, outro submarino britânico, o HMS Starfish, opera aqui para manter navios e submarinos alemães presos no porto. O Tenente Thomas Turner avista o que ele acredita ser um contratorpedeiro alemão. Baixar o periscópio. E prepara um ataque de torpedos. Tubo 1 pronto. Levantar o periscópio. Turner checa de novo para finalizar sua solução de disparo. E se assusta ao ver que o navio alemão preenche seu periscópio. O vigia a bordo do Contramedidas alemão vê o periscópio subir. O capitão vira em direção a ele e prepara um ataque de cargas de profundidade. Baixar o periscópio. Com o navio se aproximando, o HMS Starfish mergulha. Há pouco tempo para escapar antes que o ataque destrua os hidroplanos do submarino, que são críticos para sua habilidade de mergulhar. Desesperado e precisando de reparos, Turner decide parar no leito marinho, querendo se esconder, ficando quieto. Parem os dois. O Turner está em uma posição difícil. Ele acha que está sendo detectado por hidrofones e, consequentemente, está preocupado em ligar qualquer motor nessa hora. Silêncio. Silêncio. Turner espera que o navio alemão acima perca o contato com seu submarino. Mas na superfície, Tim não tem a intenção de perder sua presa. Ele perambula acima e solta mais cargas de profundidade. Finalmente, uma detona perto o suficiente do Starfish para danificar o casco pressurizado. Isso libera ar que escapa para a superfície. São bolhas de ar do submarino Starfish que entregam a posição dele. Conforme a escuridão chega, as bolhas permitem que Tim foque seu ataque. E ele lança mais cargas de profundidade. Estava chegando ao ponto em que, se Turner não emergisse logo, ele não ia mais conseguir emergir. Ele precisava tomar uma decisão rápido. Independente do que acontecia na superfície, ele precisava subir. Emergir! A tripulação se apressa em destruir qualquer coisa que não queira nas mãos dos alemães. Conforme a embarcação vai emergindo, ele dá ordens para queima de todos os documentos. A outra coisa a se fazer, é claro, é garantir que o submarino esteja armado com explosivos e isso é prática padrão. Então, conforme a embarcação é preparada para ser abandonada, as válvulas de casco são abertas se necessário destruídas. De repente, com seu casco se enchendo de água marinha, o submarino altamente danificado emerge sob as luzes do Contramedidas. Não resta nada a tripulação de Turner, além de subir ao convés e se render. Mas seus esforços para afundar o Starfish funcionam. Os alemães não estavam em posição de embarcar naquele submarino. Ele afundou sem nada ser perdido para a inteligência alemã. Turner e seus homens tornam-se prisioneiros de guerra... Enquanto Heinrich Thiem recebe a Cruz de Ferro Segunda Classe por seu abate impecável do submarino. E é promovido a Captain Lloyd Tent. Mas pouco depois, Thiem abandona futuros avanços na marinha de superfície e ele próprio se transfere para serviço em submarinos. É muito difícil se tornar um herói de guerra em um Contramedidas. É um trabalho que precisa ser feito. Mas a frota dos submarinos se tornou muito atrativa para oficiais da sua patente. Em sua primeira patrulha a bordo do U-251, Thiem afunda um navio de munições que ia para o porto soviético de Murmansk em abril de 1942. Doce! Seu primeiro abate como submarinista. Então ele se tornou alguém especial porque foi um dos raros comandantes que afundou o submarino da superfície. E depois, estando em um submarino, afundou navios de superfície. Mas em 1944, com a Itália fora da guerra, as potências restantes do eixo, Japão e Alemanha, têm dificuldades em manter uma linha de troca de suprimentos, tecnologia e informações de milhares de quilômetros. Até agora, os alemães usaram navios comerciais para furar bloqueios e transportar suprimentos vitais entre Alemanha e Japão. Mas o aumento da cobertura aérea e marinha dos aliados se prova implacável. Uma embarcação de superfície não tinha a menor chance de chegar ao Japão com sucesso. Eles dependiam de U-Boards. Então os alemães aperfeiçoam uma classe de submarino para fazer a longa jornada, o tipo 9D2. Engenheiros alemães projetam o tipo 9D2 com um casco duplo, permitindo o espaço oco para mais torpedos e bens em vez de lastro. E com tanques de combustível maiores, ele pode viajar 50.700 quilômetros, mais que o dobro do alcance das outras classes de submarinos alemães, tipo 9 ou tipo 7. O Gross Admiral Karl Dunnerts, mentor de longa data da campanha dos U-Boards, foi recentemente promovido. E agora comanda toda a Kriegsmarine, ou a marinha alemã. Ele avalia um tipo especial de comandante para a missão. Você não precisa só de um bom combatente, mas também de um bom marinheiro. Então Dunnerts decide confiar em comandantes de U-Boards, muito experientes, porque eles teriam mais chance de realizar essa longa jornada contornando a África até o Japão. Ele designa o Captain Lloyd Tent High-Range Team para comandar um novo submarino tipo 9D2, o U-862. Dunnerts o instrui a permanecer escondido durante sua passagem pelo Atlântico Norte altamente defendido. Dunnerts sabia que estava perdendo até um terço de seus U-Boards operando ali para a cobertura aérea aliada. Uma vez livre de ameaças aéreas aliadas e escoltas de comboios, Tim pode atacar alvos de baixo risco antes de entregar sua carga à base em Penang. Após margear a costa da Groenlândia, Tim se dirige ao sul através das rotas de comboios aliados do Atlântico Norte. Enquanto viaja submergido, seu operador de hidrofone relata múltiplos contatos sonoros que podem indicar um navio inimigo. Tim decide investigar, apesar das ordens de Dunnerts. Podemos pensar que ele era agressivo de emergir para ter melhor visibilidade. Por outro lado, você quer que ele siga as ordens que recebeu dos superiores. Tim analisa o horizonte com seu periscópio, mas não consegue localizar nenhum navio. Quando ele manda baixar o periscópio, explosões chacoalham o U-Board. A curiosidade de Tim atraiu atenção indesejada. 18 de junho de 1944, Atlântico Norte. 28 dias após deixar a Alemanha, Captain Leutend Heinrich Thiem cruza o Atlântico em direção ao Oceano Índico. Em vez de lastro, seu submarino de classe tipo 9D2 leva equipamentos para interceptar radares e recipientes de mercúrio destinados ao Império Japonês. Mas Tim coloca sua carga valiosa em risco ao subir seu periscópio no meio do dia em busca de um navio inimigo para atacar. Conforme Tim baixa seu periscópio, Um avião aliado já avistou o U-Board U-862 e atacou. Tim manda todos aos seus postos e ordena que o submarino afunde mais. Então a tripulação não pode fazer nada além de esperar. Não há como contra-atacar. Bombas aéreas explodem próximas ao submarino. Mas conforme eles descem, as explosões aos poucos somem. Logo, param completamente. É o primeiro ataque inimigo contra o U-862 em sua primeira viagem. Tim teve sorte nessa hora por seu submarino e a sua tripulação sobreviverem ao ataque. Tim aprendeu sua lição. Ele continua para o sul, ficando o máximo possível longe da superfície. Finalmente, depois de sair da cobertura aérea dos aliados próximo aos Açores, Tim agora tem permissão para caçar. Conforme o U-862 segue ao sul e fica mais na superfície, eles procuram por alvos. Na manhã de 24 de julho, agora ao sul do Equador, o Vigie avista fumaça no horizonte. Como o Dunnets havia esperado, navios aliados viajam na área sem escolta. Mesmo com a superioridade e maior quantidade das marinhas aliadas, não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não parecia sensato reduzir nossa capacidade de carregamento em até 20% colocando navios em comboios. O custo-benefício era tal que valia mais a pena navios navegarem sozinhos. Tim ordena postos de ação e começa a perseguir o navio comercial. Perto das 17 horas, ele navega o U-862 para a posição de disparo. Tim mergulha a profundidade de periscópio e ordena que os tubos 1 e 2 sejam preparados com uma nova arma ultrasecreta, o T-5, ou torpedo REN. Engenheiros alemães desenvolveram o torpedo T-5 em 1943 para melhorar a precisão, eliminando o erro humano ao alinhar disparos. Ele tinha um tipo de dispositivo localizador acústico primitivo. Esse dispositivo localizador acústico procurava por barulho na água, o que geralmente era uma embarcação de superfície e alterava o curso em direção à fonte do barulho. Logo antes do pôr do sol, Tim dispara os dois torpedos. De olho no relógio, enquanto os torpedos guiados procuram seu alvo, a tripulação aguarda ansiosa, curiosa sobre essa nova tecnologia. Provavelmente todos estavam interessados no novo torpedo, como se fosse um novo celular. O operador de hidrofone monitora o som dos T-5 conforme eles viajam para longe do U-Boat em direção ao cargueiro. Mas quando o tempo de viagem acaba, não há explosão. Eles erraram. Mas conforme o operador de hidrofone segue ouvindo, ele percebe que o som de um dos torpedos está ficando mais alto. Parece que o T-5 está voltando. Era muito surpreendente e uma surpresa ruim se o torpedo voltasse para você te caçando. Vindo direto para o U-862. 24 de julho de 1944. Atlântico Centro-Sul. Um comandante de U-Boat, Corventan Captain Hiram Stiem, avistou uma embarcação comercial. E dispara dois novos torpedos T-5 guiados por som. Mas um dos torpedos deu defeito. A grande vantagem do U-Boat disparar torpedos guiados por som também era o seu maior risco. Porque em alguns casos, se o U-Boat fizesse muito barulho, ele não seguiria o alvo pretendido. Mas seguiria o U-Boat. Agora ele parece estar seguindo o som dos propulsores do U-862. Tim toma medidas de emergência. Ele mergulha o submarino. E para os motores. Aquilo era um tipo de manobra de emergência. Desligar os motores. Então, por um tempo, o U-Boat ia pairar dentro da água. Antes de afundar demais ou de subir a superfície. Ele também ordena silêncio total da tripulação. Torcendo para que o torpedo acústico abandone a fixação no U-Boat. Sem o som dos motores, agora a tripulação também consegue ouvir o torpedo, rugindo como uma serra elétrica. Todo o som é jogado contra o casco do submarino e o torpedo está chegando mais perto. O torpedo acelera em direção ao U-862. Então, circula sobre ele três vezes, ainda procurando um contato sonoro. Sem um alvo, o torpedo finalmente explode. Sem danificar o U-Boat. Mergulhar imediatamente após disparar um torpedo T-5 se tornará procedimento padrão. Mas ainda é uma nova tecnologia. Tim reemerge. Torcendo para que a explosão não tenha espantado seu alvo. Para a sorte dele, o cargueiro dos aliados segue, aparentemente inconsciente do drama subaquático. Tim prepara um novo disparo. Disparando uma salva de três torpedos convencionais. Dessa vez, acertam um alvo. Tim e sua tripulação fizeram seu primeiro abate juntos. Três semanas mais tarde, o U-862 contorna a África e entra no Oceano Índico. Tim espera por mais oportunidades de atacar navios comerciais. O Almirante Somerville, um comandante muito capaz no Oceano Índico, comandante de frota, não acha que tem ativos suficientes para um sistema de comboio. Ele não pode escoltar navios diretamente. Ele não tem embarcações suficientes. E Heinrich Tim utiliza essa vantagem. Ele afunda dois cargueiros solitários em rápida sucessão. Dois dias mais tarde, Tim persegue outra embarcação comercial, o SS Nairung. Mas o navio se prova um alvo difícil. Tim já disparou e errou um torpedo. Agora, depois de seguir o cargueiro por horas, Tim conseguiu colocar o inimigo em sua mira. A mil metros, ele dispara uma salva de torpedos. A fosforescência na água permite aos homens da vigia rastrearem seu trajeto. Parece que os torpedos errarão a popa da embarcação. Nairung é um navio muito azarado. Está cheio de explosivos. E quando ele é atingido, sofre uma enorme explosão e efetivamente desaparece. A força de concussão derruba os tripulantes, cobrindo-os de detritos. Os homens abaixo do convé são jogados nas anteparas. Ninguém esperaria uma explosão tão grande como a que Nairung causou de forma cataclísmica. Ninguém esperaria. Consigo imaginar, depois disso, as pessoas pensando em seu próprio fim. Depois de seis dias de ação contínua, os homens estão exaustos. Com o sol nascendo, eles contam os minutos antes de submergirem e conseguirem descansar. Conforme o céu clareia, eles põem os óculos de sol. O oficial subalterno Pytel olha em seu entorno e percebe que os óculos de sol estão sujos. Então ele os tira, os limpa. E nessa hora, os olhos dele não estavam no horizonte. E quando ele olha para cima, ele percebe que algo estava diferente de antes. Uma aeronave que se aproxima. Vindo do sol nascente, Pytel avista um avião inimigo mergulhando direto neles. 20 de agosto de 1944. Canal de Moçambique. Em menos de uma semana, o comandante do U-Boat alemão, Coverton Captain Heinrich Stein, afundou quatro navios aliados entre Madagascar e a costa leste africana. Com o nascer do sol, o oficial subalterno Friedrich Pytel avista um hidroavião Catalina mergulhando em direção a eles. Uma base para hidroaviões foi estabelecida para agir como uma espécie de parada, bem na parte norte do canal de Moçambique. Pytel soa o alarme. Os procedimentos mudaram durante a guerra devido a diferentes ameaças aéreas. Naquele momento, eles deviam fazer um mergulho de emergência e fugir. Heinrich Stein considera se tem tempo de mergulhar. Ele decide que precisam lutar e coloca o U-Boat em posição de disparo. A tripulação assume as armas do Converse. O bombardeiro se aproxima baixo, menos de 100 metros sobre a água. A um alcance de 91 metros, Pytel tem um avião em sua vista. Ele pede a Tim permissão para disparar. Mas Tim retarda, esperando por um disparo melhor. O inimigo se aproxima a 503 metros. E novamente, Pytel perde permissão para disparar. Finalmente, Tim dá a ordem. As armas do U-Boat disparam, cobrindo de balas a aeronave que se aproxima. Pytel acerta vários disparos antes que sua arma trave. Os canhões menores do submarino continuam cobrindo a aeronave de balas, mirando na cabine e no nariz. Para o cara na arma antiaérea, aquilo era como um duelo de dois cavaleiros, um enfrentando o outro. O piloto do Catalina não recua. Ele parece estar em rota de colisão com o U-862. Tim ordena manobras evasivas, angulando o navio a este bordo. Conforme o Catalina acelera em direção ao U-862, os submarinistas alemães no convés buscam cobertura. Passando cerca de 15 metros acima da superfície, o Catalina ferido erra por pouco a torre de comando do U-862. Ele cai e explode no oceano. Tim teme que o piloto da aeronave enviou um relatório de avistamento do U-Boat. Ele não quer arriscar sua carga e decide mergulhar e fugir. Agora eles vão direto para o seu destino. Finalmente, em 9 de setembro de 1944, eles chegam em Penang e são bem recebidos pelos seus anfitriões japoneses. Então foi um grande momento quando o U-Boat alemão conseguiu chegar com sucesso em Penang, depois de sua jornada de milhares de quilômetros através de águas inimigas. E então foram recebidos como heróis, com discursos e música. Tim permite que sua tripulação desembarque e aproveite o tempo em terra, em Penang e Singapura, antes de chamá-los de volta para se prepararem para a próxima viagem. Eles carregam a quilha do U-862 com materiais de guerra difíceis de conseguir na Alemanha. Molibdênio e tungstênio, ingredientes vitais para aço de alta qualidade. Mas em vez de voltar imediatamente para o Reich para reabastecer a máquina de guerra alemã, Tim propõe um desvio ousado para a Austrália. Acho que como homem na ação, Tim reconheceu que ele poderia criar caos suficiente para travar muitos ativos inimigos em uma área em que não esperavam um ataque. As coisas na Alemanha nazista pioraram drasticamente desde que Tim partiu. Em setembro de 1944, avanços aliados na França forçam Carl Dunnitz a evacuar seus U-boats de portos franceses. Os aliados pressionam Berlim por todos os lados. A Alemanha está praticamente isolada e precisa desesperadamente de suprimentos. Apesar disso, o comando naval alemão enxerga valor na proposta de Tim. O consentimento de Dunnitz com o plano de Tim de operar próximo à costa australiana combina muito com seu estilo de abordagem estratégica. Se você mandar um U-boat onde nenhum outro U-boat foi visto antes, você força o inimigo a mandar embarcações para escoltar embarcações, proteger o comércio e caçar o U-boat. É uma tentativa de comprometer recursos aliados como aviões e navios. Então, na cabeça de Dunnitz, não fazia diferença se seus U-boats estivessem lutando no Oceano Atlântico, Pacífico ou Índico, desde que conseguissem afundar embarcações inimigas. É um jeito de aliviar o fardo em outros palcos da guerra ao criar uma nova ameaça em outro lugar. 5 de novembro de 1944, o U-862 parte de Singapura, indo sul em direção à Austrália. Mas problemas mecânicos atrapalham os planos de Tim. E o U-862 é forçado a retornar ao porto. Sorte de Tim. Ele não sabe, mas seus anfitriões japoneses transmitem informações com frequência para seus navios para evitar acidentes. Tudo que era enviado era decodificado muito, mas muito rapidamente. Portanto, quando os japoneses enviaram sinais para o seu lado, dizendo, cuidado, há submarinos alemães aqui, não os ataquem. O que faziam de fato é dizer aos aliados, aqui estão os submarinos alemães, venham afundá-los. Como ele volta ao porto, o U-862 não aparece onde os aliados estão esperando. Outros submarinos alemães indo para a Austrália são afundados assim, mas eles perdem a chance com o Irish Tim. Em 6 de novembro, o U-862 segue despercebido para águas australianas. E os aliados perdem o U-Boat na vastidão do oceano. Quatro semanas mais tarde, o U-862 enfrenta um mar bravo, próximo à costa sul da Austrália, perto da ilha Kangaroo. O vigia não avistou nenhuma embarcação aliada, e os oficiais estão ficando impacientes com a falta de alvos. Tim decide procurar mais próximo da costa australiana, mas isso é mais perigoso. Dada a natureza dos ativos antissubmarinos, as aeronaves e navios de guerra disponíveis, se você chegasse perto da costa australiana, corria mais risco de ser avistado e atacado. Finalmente, em 9 de dezembro, Tim emerge para investigar um contato sonoro. O clima está horrível e a visibilidade ainda pior. Quando Tim avista a embarcação rolando nas ondas, é tarde demais para fazer um ataque submergido. Não há tempo suficiente de armar os torpedos. Então, Tim decide atacar com as armas do Convés, na superfície, durante o dia. O primeiro oficial de vigia de Tim protesta que é uma decisão ruim. Tim fica indiferente. E assegura que esperarão até o último instante para abrir fogo, para garantir a surpresa e a precisão. As equipes de armas se posicionam no Convés, enquanto Tim luta contra o vento e as ondas para chegar ao alcance do cargueiro. Mas conforme a tempestade atrasa seu progresso, Tim fica impaciente. Ele ordena que a arma principal do Convés dispare, antes que também estejam ao alcance das armas menores. Duas coisas acontecem nessa hora. Uma é que uma onda enorme atinge o Convés... ...que quase derruba a equipe de artilharia. E a outra coisa é que o primeiro disparo errou o alvo. O disparo impreciso alerta a outra embarcação. A bordo do navio grego Ilyssus, sua equipe de armas entra em ação e dispara de volta. Heimerstein logo percebe sua insensatez. No Fox Channel 9 de dezembro de 1944 Contra o conselho de seu principal oficial de vigia, o comandante do U-Boat alemão Heinrich Thiem tenta um ataque surpresa em um cargueiro comercial aliado com sua arma de Convés. Mas conforme se apressa, uma grande onda atinge o Convés. E ele erra o tiro, alertando sua vítima pretendida. Nessa hora, Thiem percebeu que cometeu um erro. Seu primeiro oficial de vigia provavelmente estava certo em sua decisão e conselho. E agora ele se encontra em uma situação ameaçadora. Um único disparo do cargueiro poderia perfurar o casco pressurizado do U-Boat e tornar a submersão impossível. Thiem rapidamente ordena um mergulho de emergência. Conforme disparos do Ilyssus, se espalham na água ao redor do U-862. Por sorte, o clima ruim protege o U-Boat de vista e Thiem consegue escapar. Mas seu ataque imprudente anunciou a localização de um U-Boat alemão às forças aliadas. A caçada intensa pelo U-862 os força a fugir das rotas de navios da costa sul da Austrália e a irem ao sul, ao redor da ilha da Tasmânia. Com o Natal se aproximando, depois de viajar em 32 mil quilômetros, os homens se ocupam decorando e se preparando para as festividades natalinas. Eles tentaram criar uma sensação de lar a bordo do submarino. Tiveram um dia especial fazendo a mesma comida de casa. Dava para sentir o cheiro, dava para sentir o gosto. A sensação era como se estivessem em casa. De ter uma conexão com a família que faria o mesmo na Alemanha. Mas as celebrações terão que esperar, já que na véspera de Natal, o vigia avista fumaça à distância. Thiem investiga e encontra um cargueiro. O SS Robert J. Walker, a caminho de Sidney, Austrália. Há apenas um dia do porto. Um brilho breve permite que Thiem entre em posição de disparo. Um brilho breve permite que Thiem entre em posição de disparo. Um brilho breve permite que Thiem entre em posição de disparo. E ele envia dois torpedos em direção ao navio aliado. Ambos atingem, mas o navio segue à tona. Robert J. Walker é um navio Liberty, produzido em massa. Os alemães tinham grande desprezo por eles. Os chamavam de caixões de Kaiser. E diziam que por eles terem sido maus soldados, eles se despedaçariam quando fossem atingidos. Mas não se despedaçou. Na verdade, esses navios se provaram muito resistentes. A base de Penang tinha suprimentos limitados. Então Thiem não levou um carregamento completo de torpedos. Agora ele só tem mais 13 para o restante de sua patrulha. Ainda assim, ele decide arriscar mais um. Mas erra. Agora Thiem investiu três torpedos. E o Robert J. Walker ainda está na superfície e começa a pedir ajuda. Então, nesse momento, quando o navio fez a transmissão de rádio, Thiem sabia de duas coisas. A primeira é que o navio não estava afundando. E a outra é que o capitão não estava certo sobre a explosão. Foi uma mina ou um torpedo? E agora Thiem tinha que tomar a decisão de gastar mais torpedos preciosos para afundar o navio ou escapar para manter o submarino seguro. Às 4h20, na manhã de Natal, quatro horas após lançar seu ataque ao Robert J. Walker, Thiem decide tentar novamente. Ele submerge o U-862 e chega mais perto para garantir sucesso. Então, dispara uma quarta ogiva. Doce. A bordo do Robert J. Walker, os homens do Convés estão alerta. Torpedo! O torpedo está a cerca de 800 metros e se aproximando rapidamente. Dessa vez, no alvo. Manhã de Natal, 1944. A tripulação do SS Robert J. Walker assiste horrorizada conforme o torpedo se aproxima. Mas esse navio Liberty não é indefeso. As armas de Convés são operadas por membros da reserva da Marinha Americana. Um dos marujos, marinheiro de primeira classe Harold Stone, entra em ação. O marinheiro Stone é da artilharia antiaérea. Ele tem uma arma, o licor de 20 milímetros e disparos rápidos. Ele aponta no torpedo vindo em direção a ele. Aperta o gatilho e dispara algumas balas. Com o torpedo se aproximando a cerca de 91 metros do Robert J. Walker, um dos disparos de Stone o acerta. O torpedo explode, enviando água e fumaça alto no ar. Com certeza, isso foi um bom sinal da precisão de seus tiros. E uma grande parcela de sorte. Os dois acabam se reforçando. Stone e seus companheiros artilheiros continuam disparando na escuridão para desencorajar outro ataque. Na fase inicial do ataque, não estava claro que o navio havia sido atingido por torpedos. Mas quando o torpedo é destruído pela arma antiaérea, acaba ficando claro que se trata de um ataque de U-Boat. Então, medidas podem ser tomadas para evitar outro ataque. Enquanto a tripulação lança uma cortina de fumaça para obscurecer ainda mais o Robert J. Walker, a bordo do U-862, Tim está furioso. Ele ouve a explosão e vê a fumaça. E acredita que o torpedo acertou o alvo. Mas o navio continua à tona. Após Tim ter disparado quatro torpedos, ele teve que reconsiderar a situação. Como já havia se passado muito tempo, ele sabia que os aliados haviam sido informados de um ataque de submarino. Ele espera que forças navais cheguem à cena para ajudarem os mercadores e caçarem o submarino. Se Tim disparar de novo para garantir a derrocada do Robert J. Walker, ele terá usado um terço de seus torpedos em um único alvo. Mas no fim, ele retorna à sabedoria de Carl Dunnitz. No início da guerra, Dunnitz deu a ordem ou o conselho de que é melhor ter um navio afundado que vários danificados. A primeira luz na manhã de Natal, Tim dispara um quinto torpedo. Luz! Torpedo! Dessa vez, a artilharia a bordo do Robert J. Walker está pronta. Eles começam a disparar imediatamente ao longo do rastro. Durante quatro minutos, Stone e os outros descarregam munição no mar. Mas desta vez, o torpedo está fundo demais. Ele encontra o alvo. E abre um enorme buraco no Robert J. Walker, entortando o convés. Tim, torcendo para evitar a caçada que viria, acelera ao leste no Oceano Pacífico, em direção à Nova Zelândia. Quando ele afundou, o Robert J. Walker conseguiu outro abate para ele e para a tripulação. A quantidade de navios que ele afundou não é especial. Mas o que é especial sobre ele é que ele foi o primeiro comandante de submarino a afundar navios nos quatro oceanos do mundo. Tim patrulha as águas perto da Nova Zelândia e então começa uma viagem de volta para Jakarta para reabastecer e afundar uma última embarcação no caminho. Mas apesar de uma patrulha bem-sucedida, o U-862 nunca entregará sua carga de material bélico. Em 30 de abril de 1945, Hitler comete suicídio e a Alemanha se rende uma semana depois. Tim e sua tripulação entregam seu U-Boat para os japoneses e são detidos até muito tempo depois da paz na Europa e na Ásia. Nesse estágio da guerra, a campanha de U-Boats havia se tornado meio periférica. Acho que não tem como ser mais periférica que um U-Boat no Pacífico próximo à Austrália. Mas, entretanto, ela não é muito estudada. Acho que ele não recebeu reconhecimento graças aos números. Os outros ases afundaram uma quantidade de navios maior que ele. O que é especial sobre ele é um tipo diferente de número. Então é a quantidade de milhas náuticas que ele viajou, os dias que ficou no mar em sua longa jornada. A patrulha de Hirsch Tim ao Oceano Índico e além não tem nenhum paralelo. Ele navegou por 202 dias e mais de 48 mil quilômetros, indo mais longe da Alemanha que qualquer outro capitão de U-Boat. E demonstra a capacidade extraordinária para submarinos operarem com descrição nos vastos oceanos do mundo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL